Vamos, 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 vamos Eu quero tchu, tchu, eu quero tcha, tcha Eu quero tchu, eu quero tcha Eu quero tchu, eu quero tcha, tchu, tcha Uma menina me chamou, disse fa-do-chu-cha-cha Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar E uma dança sem foar, a Lengoyana já pegou Menina explodiu, seu campinho já bombou No nordeste as meninas pode mover ou vai pegar Um pe-fa-do-chu-cha-cha-pa-de-n-t-e-me vai cantar Eu quero chum, eu quero chum, eu quero chum, 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 ch Chego na balada do Dinho pra deletar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma menina me chamou e dizem faz um chuchachá Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar E uma graça sensual, a lengonha já pegou Menina explodiu e tem cantinho já bumbum Nós não quer só as minas fazendo verão a paut pegar Então faz o chuchachá, o Brasil inteiro vai cantar Eu quero chuchachá, chuchachá, chuchachá Eu quero chuchachá, chuchachá A filha Chuchachá, chuchuchá Eu quero 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 chuchachá, chuchuchá